E Minas Gerais passa por um aumento no número de casos de dengue. A situação é preocupante por aqui. Agora, uma tecnologia desenvolvida pela UFMG promete mais rapidez no diagnóstico da doença. Em Túlio, água parada, atrativos para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Em Minas, o número de casos entre janeiro e abril deste ano praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. No estado, neste ano, são quase 15 mil casos de dengue confirmados e seis mortes. Em Belo Horizonte, até agora, são 218 casos. Nenhuma pessoa morreu. Uma nova tecnologia desenvolvida pela UFMG agiliza a detecção de quatro tipos de dengue em pessoas com a doença e promete resultado preciso em até 20 minutos. Essa tecnologia vai permitir que os usuários possam realizar os diferentes tipos de teste de forma simples, de forma rápida e de forma autônoma, garantindo dessa forma um processo de autoteste, vamos chamar dessa forma, da doença, permitindo que você possa ter um resultado eficiente, efetivo, através da sua própria mão especificamente. O teste está pronto para ser usado em laboratórios de pesquisa e centros de estudos, mas em farmácias ainda não. O próximo passo agora da pesquisa é desenvolver a ferramenta para diagnosticar outras doenças.